E bom dia! Instagramers, tô indo pro Brasil. São sete horas, já tô dentro do primeiro amião. Só que dessa vez a gente vai de business. E na minha companhia favorita, que é a France. Que sorte! Ai, que delícia! Especialmente porque vai ser uma semana cheia de eventos, eu dormi quase nada. Aliás, eu queria entender como que as pessoas conseguem fazer mala, termina antes das duas horas. Com raríssimas exceções, eu consigo terminar a mala antes de umas duas da manhã, antes de viajar. Mesmo que eu tenha que acordar às quatro e meia, como foi o caso hoje. Terça lanço a coleção Cora Gela Mota, quarta vou pra Floripa, que faz tempo que eu tô devendo essa viagem lá pra Floripa. E quinta tem São Paulo Fashion Week, depois tem um monte de coisinhas no meio aí. Tem outro problema quando eu viajo sozinha, que os meus filhos morrem de vergonha. Eu falo com todo mundo. Bem, chegamos em Paris, mas o tempo tava ruim, então o avião tá um pouco atrasado, eu tenho que correr. Essa é uma das vantagens de viajar sempre com a mesma companhia, que você faz o status gold e pode pegar a fila mais curta como se tá na Air France em Paris. Deixa eu explicar melhor, se você viaja sempre com a mesma companhia, você pega um status mais alto com a carta, tipo gold. E com a Air France, em Paris, você tem filas mais curtas pra segurança e o passaporte. Ai, por dois minutos cheguei. Olhem só a gentileza, tá, do pessoal da Air France. Eu tenho essa mania, e não importa se você tá em Business or Gold, eu peço pra ver se as malas já estão dentro do avião. As malas ainda não estão, porque o outro avião chegou há pouco. Mas eles disseram que ainda faltam muitas malas, porque se vê que vários aviões chegaram um pouco atrasados por causa do tempo. Então, eles vão vir me avisar dentro do avião se as malas estão ok ou não. Uau! Agora que eu tô feliz que eu tenho isso, mas eu tô assim, eu já falei e vou repetir. Olha só, além de na tua cadeira ter um guarda-chuva, não, um cabide pra as tuas casadas, você tem um espaço em cima da tua cadeira só pra você. Além de todo o espaço que você tem aqui, essas cadeiras elas deitam e ficam flat, completamente deitadas. É um Business que é quase uma primeira classe. Bom, nossa, vamos, cheguei! Nossa, tá quente, né? Eu trouxe minha roupa de inverno, mas amanhã tem a minha nova coleção, até eu já pego tudo lá. Mas o dia tá lindo, e o clima fora do aeroporto tá muito gostoso. Já tô no taxi indo pra casa. Aí não posso deixar de dizer que mesmo com a conexão muito mais curta, porque o avião de Florença atrasou por causa do clima em Paris, as malas chegaram. Boa aí, friends.